E bom, pessoal, meus amigos, me chamem de hoje, rapaziada, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor build pra estar se jogando de Cyborg V4. Ou a Cyborg normal também, porque ela dá bastante dano. Eu decidi que eu quero montar uma build para cada raça, e a build de hoje escolhida foi a build da Cyborg. E como todo mundo já sabe, a Cyborg tem dano nela, ou seja, além dela ter dano, ela também tem defesa. A gente precisamos deixar o inimigo o mais tempo possível perto de mim. E lógico que a gente vai estar utilizando aqui a nossa Ice, rapaziada. Pra estar combinando, eu peguei aqui o Dragon Tridente, e vamos estar utilizando o Sanguiniat pra recuperar a vida, ou dar clique com ele, tá? Só que o mais importante vai ser a Ice e a Solgita pra estar stunando. A Solgita vai stunar, a gente já vai poder estar ligando a minha raça pra dar o máximo de dano possível com a Cyborg. E pra complementar, a gente vai estar stunando aqui com a Ice, esperar o máximo possível de tempo, ficar o mais próximo possível do inimigo, e dar o máximo de dano nele com a Cyborg, rapaziada. Mas antes, vamos naquele NPC, porque eu preciso mostrar o combo pra vocês. Pronto, rapaziada, já estamos chegando aqui, só que a gente não pode estar utilizando a nossa raça V4 em vão, rapaziada. Então a gente tem que estar utilizando ela da forma certa pra quebrar aqui do inimigo. Ou seja, a forma certa que eu acho que vocês têm que fazer é assim, rapaziada. Já utiliza logo de começo. Depois vocês vão jogar esses dois ataques e pegar com esse daqui, ó. Pronto, combozinho simples, pegou o inimigo e GG foi de F. Como vocês podem ver, o inimigo ficou muito, mas muito tempo aqui na nossa Cyborg. E a gente também, rapaziada, se a gente estiver jogando contra squad, a gente pode estar jogando... Contra squad não, né? Contra um duo, a gente pode fazer isso daqui e ficar dando clique no inimigo e depois pegar com esse ataque aqui, tá? Ou vice-versa. Principalmente se eu tiver de V4, tá? Eu vou tentar utilizar a V4 aqui pra vocês verem como essa raça é apelação pura, ainda mais com essa build aqui que é perfeita pra ela, tá? Eu nem falei pra vocês, mas a Solguita é justamente pra isso, tá? Dar dano em área com o X dela, caso a gente venha a estar utilizando a raça V4. Fora que é isso, você já sabe, né, rapaziada? Pega vários inimigos aqui no V e provavelmente eles vão de F. E as corra pra ser repúblico, por favor, cara, se inscreve aí, deixa o like, compartilha comigo e comenta alguma coisa. Agora bora pro ser repúblico utilizar a build da Cyborg. Ah, rapaziada, tem esse carinha aqui fora, eu tô seriamente pensando em atacar ele, ó. Ele vai cair aqui, ele tá levando todo mundo de F, mas eu, você não leva não, meu parceiro. Aqui é o esquema, é outro. Pegamos, GG. Ih, agora ele vai ter que correr, rapaziada. GG, GG. Mano, levei o cara no clique, rapaziada. Levei o cara no clique. Era esse daqui, ó, esse 13,7 milhões de balde. Eu falei pra vocês, cara, que essa daqui era a melhor build, tá? E pior que o cara tava de kitsune, mesmo assim ele foi de F. Ele tava aqui esperando, eu vi que esse aqui tava me atacando também, rapaziada. Sei pra eles, a gente estaria jogando em equipe, né? Só que esse cara aqui tá de marinha, por que a gente estaria jogando em equipe? Não sei também. Mas ok, de qualquer forma a gente levamos ele. Oh, meu Deus, tá quebrado meu mouse. De qualquer forma a gente levamos ele e vamos esperar. Será que ele vai vir de novo? Provavelmente não, né? Ele perdeu pra mim. Humil... 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 Humilidadamente? Humilhadamente? Humilhadamente? Mas é isso, ele foi de F. Aí, rapaziada. O cara saiu pra fora? Talvez ele queira ir pra RP comigo, né? Hum, eu pensei... Eu jurava que ele ia ruxar em mim, mas ok. A gente só tem que pegar ele uma vez, rapaziada. Ah, jurava que ele ia ruxar. Mas é que ele ficou com medo de mim, rapaziada. Ele tá jogando de Kitsune. Ele disse que a Kitsune não é roubada, mas eu tenho quase certeza que a Kitsune é roubada, rapaziada. Eu já joguei contra vários tipos de Kitsune e normalmente os caras me levam muito de F. Ó, ok. Vou ligar meu hack aqui pra mim não tomar o danozinho. Tudo bem, vou jogar com esse. Ó, dessa vez a gente não vai levar ele tão fácil assim, porque naquela hora eu dei sorte porque ele ruxou e vacilou, né? E acabou indo de F. Mas dessa vez eu acho que ele não vai vacilar mais, tá? Inclusive esse negócio aí é teleguiado. Não sei como é que ele não tá acertando esse ataquezinho aí da Kitsune. Hum, pensei que ia pegar em mim, mas ok. Não pegou. Vou ruxar nele aqui. Ele é muito rápido, então é por isso que é um pouco difícil, rapaziada. Mas ok. É, realmente ele não sabe jogar, rapaziada. Mas a Kitsune é bem facilzinha de estar jogando. Não tem nem por que fazer. Escreve o hack dele. Hum, muito bom, rapaziada. Mas como eu falei, é bem fácil jogar de Kitsune. Praticamente, o cara só tem que spamar os ataques. É só isso. Aqui ele vai ficar com medo de mim, né? Como vocês podem ver, ele tá com muito medo. Eu já vou pegar ele aqui, ó. Vamos jogar com esse, esse, esse e esse daqui, rapaziada. Combuzinho, como eu falei pra vocês, completozinho. GG, não tem mais o que ele fazer. Ué, vai de F não, cara? Boa, rapaziada. Foi de F, né? Ele tem mais balde que eu. Na verdade, ele tem... É, realmente ele tem mais balde que eu aqui porque eu tô de marinha, né? Então a gente praticamente não tem defesa nenhuma a ele. E eu não sei por que é que o inimigo não foi de F. Eu acho que eu vou ter que acrescentar, rapaziada, uns cliquezinhos. Ou será que ele tá com algum acessório que dá vantagem pra ele? Vamos averiguar, rapaziada, rapidão. Ele tá com algum acessório? E aqui não. Olha, rapaziada. Ah, mano, poxa. Eu nem vou ativar minha raça. Calma aí. Pronto, pegamos ele. Ah, tá pensando que vai me levar de F, rapaz. Não duvide, não. Ah, eu descobri uma coisa, rapaziada. Dá pra usar clique depois que você tá utilizando aqui o X do Dragon Tridente, né? O que vai fazer esse combo ficar mais hit-kill ainda do que ele já é. Já que aquele outro inimigo lá não foi de F. Eu pensei nisso. E eu acho que o combo vai ficar muito mais hit-kill, né? Agora, bora procurar mais uns PVP aí, porque eu tô achando muito da hora esse combo. Pronto, parece que ele voltou aqui. Não sei, eu acho que ele quer PVP de novo, rapaziada. Vamos tentar levar ele o mais rápido possível. O pior é que tem um cara aqui do lado que talvez, né, leve ele de F, rapaziada. Esse ataque vai fazer ele ir pro chão. Ah, calma. A gente vai conseguir levar ele de F ainda, rapaziada. Pronto. Boa. Agora vamos atrás do Kitsune. O Kitsune parece que caiu um PVPzinho comigo também. Só que esse Kitsune tá muito lagado, meu Deus. Vamos atrás dele aqui agora. Ih, caí no ataque dele sem querer. Pior que ele conseguiu quebrar meu haki, então a gente tá bem complicado nesse PVP aqui, tá? Hum, e ele acabou de me dar... Olha o dano. Olha esse dano, rapaziada. Ele vai cair aqui em algum lugar. Tenta pegar pelo menos. Ativei minha raça, rapaziada. Infelizmente eu ativei. Eu pensei que ele ia cair e a gente poderia estar fazendo o combozinho nele. Ou se ele não caísse, se ele jogasse algum ataque em mim, provavelmente eu ia ter uma defesa assim, né, rapaziada? Mas vamos lá. Vamos me recompor aqui. E assim como me recompor, a gente vai pra cima. Na verdade, eu já tô... Ah, não. Tô mais, não. O cara tá só spamando e ficando no ar. Meu Deus do céu. Desce kit, desce kit. Qual foi? Vai ficar só no ar agora? Só porque perdeu duas partidinhas pra mim? Ah, rapaziada. Aí vai ser chato, tá? E nossa, tô na vontade de ativar minha raça V4 pra ver como é que esse combo fica. Mas eu não vou ativar, rapaziada. Eu vou procurar uma guerrinha depois e aí eu posso ativar de boa. Agora em PVP assim é meio chato. Ah, não sei se o inimigo ative, né? Mas acho que o inimigo não vai querer ativar. Mas se nós pegar, rapaziada, com raça ativa, não tem o que fazer, tá? Vamos dar uns cliquezinhos. Na verdade, eu vou inovar o combo aqui rapidão. Pra gente conseguir levar ele de F, rapaziada. Hum, na verdade a gente não conseguiu. Ah, rapaziada, aqui foi chato, tá? Ele vai querer fugir muito de mim agora. Se ficar aí vai levar provavelmente. Pegamos, rapaziada. Já era. Não tem o que ele fazer. Vou deixar só aqui, ó. O nosso hack levar ele. O hack não. A nossa raça levar ele. E pronto. Foi de F. Ainda deu uns cliquezinhos porque eu sabia que a raça sozinha não ia levar, rapaziada. Mas, boa. Pegamos 3 barra 3 dele e vamos procurar mais PVP. Olha, eu acho que eu achei um PVP aqui. E provavelmente o cara já vai de F, rapaziada. Meu Deus. É até triste fazer isso. O cara tá indo de F muito rápido, rapaziada. Não era pra acontecer isso, cara. Meu Deus. Porque tá todo mundo indo de F pra mim. Mas eu entendo, né, cara? É uma raça chamada Ciborgue. Que ela é muito boa. Olha, parece que ele quer ir outro PVP comigo. Então, só bora PVP contra ele. Tá, ele conseguiu me pegar aqui. Talvez dê pra me fazer alguma coisa. Não, não dava pra me fazer nada, né? Inclusive ele ficou lagado, né? Vocês viram que ele ficou no chão? Então ele ficou um pouquinho lagado. Ele vai descer aqui agora, ó. Tá, eu joguei meu ataque. Ok, caiu. Ainda bem. Vamos jogar meus ataques aqui. Vamos dar uns cliquezinhos nele. Pegar e GG. Nossa, acrescentar esses cliques foi muito bom, rapaziada. Porque agora o combo ficou muito mais hit kill, né? Mas eu acho que mesmo sem os cliques ele também fica hit kill. Mas é bom garantir. Então vamos estar utilizando os cliquezinhos aí, né? Principalmente se o cara for muito bom. A gente tem que realmente sim estar utilizando os cliques. Olha. Mas parece que ele quer ir outro PVP. Então vamos. Ele não é um cara que joga muito bem assim. Inclusive ele nem despertou, né? A coisa dele aqui. Tá, ele caiu. Ainda bem que minha ciborgue está maltratando ele aqui agora. Como vocês podem ver, eu não dei o clique. Mas ele tá lagado. É, de qualquer forma ele foi de F. E ainda sobrou um ataque pra caso ele ficasse vivo, né? Olha, se é um carinha aqui pra fora. Eu acho que eu vou pegar aqui o dele, hein? E o pior é que ele é... Ixi, o que a gente faz, rapaziada? Ah, lá vem aquele outro cara. Quem é que tem, rapaziada? Esse cara aqui eu tenho que levar de F. Calma aí. Tem que ter que levar esse daqui, rapaziada. GG. Pronto. Conseguimos levar esse aqui. Esse daqui, se eu não me engano, ele não dá mais bolt, né? Mas só porque ele atrapalhou o meu PVP, eu vou atrás dele aqui. Calma aí. Pegamos. Não, não consegui pegar. Meu Deus do céu. Meu Deus, rapaziada. Tá, ok. Pronto. Como eu falei pra vocês, né? O cara tava 3x3, então nem vale a pena ir o PVP contra ele, né? Aí, até que enfim achei um PVP aqui. Só bora esse PVP contra esse carinha aqui, tá? Ele tá usando esse bug. Então, a gente não vai conseguir levar ele, rapaziada. Mas eu irei tentar. Vou dar uns cliquezinhos nele aqui. Ver se a gente consegue pegar ele. Ok, não conseguimos. Provavelmente eu pegue ele aqui. Não pegamos. Ok. Ele vai me dar muito dano. Agora a gente... Estamos um pouco preocupados. Mas nem tanto assim, né? Porque a gente tem aqui a minha solguita pra caso ele rush. Então tá bem tranquilo, tá? Não vou vacilar mais com ele. Naquela hora eu dei um vaciluzinho ali. Acabei errando um pouco o meu combo, tá, rapaziada? Vou jogar com isso aqui, ó. Ver se ele cai. Ah, mano. Por que que eu joguei mais pra cá? Não era pra ter feito isso. Mas ok. Se ele vier, ele vai tomar isso daqui. E tomar isso daqui. Pronto. Conseguimos escapar. Ok. Estamos com a metade da vida. Isso é um pouco preocupante. Mas nem tanto. Vamos jogar com isso aqui, rapaziada. Ver se eu dou um danozinho nele. Eu acho que vou ter que dar esses danozinhos assim. Porque eu não tô conseguindo pegar o cara no V da Ice. Mas assim que eu pegar, provavelmente ele vai de F. Então, rapaziada. Se liga só. A gente vai pegar em... Deixa eu ver. O meu V já voltou? Ok. Ele não vai me ver aqui. Ele vai querer rushar, com certeza. Sabia. Uta. Meu PC travou. Que isso? PC batata. Pegamos aqui? Ai, mano. Um ataque não pegou, rapaziada. Mas conseguimos fazer o combozinho completo. Você pode já vai de F, ó. Não, ele não foi de F, por incrível que pareça. Ô, louco. Tá, mas ele tá muito meado, rapaziada. Então, não tem muito o que ele fazer. Ó, é só nós pegar ele aqui, ó. GG. Pronto. Foi de F. Não deu pra fazer o combozinho nele, por conta que ele era Cyborg. Pronto. Parece que ele quer ir outro PvP comigo. Dessa vez eu não vou vacilar, tá? Assim que eu conseguir, eu vou levar ele de F. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Ele já caiu no meu ataque. Provavelmente ele ligue a raça dele aqui agora. Vou fazer o meu combo completo. Eu não vou ligar mais pra dar clique, rapaziada. Ah, mano. Aqui eu vacilei, tá? Nossa. Ó. O cara foi de F. Mano, pior que eu nem aceitei um dos ataques. Que isso, cara? Meu Deus. Lá vem outro cara já, rapaziada. Lá vem. Vou pegar ele no ar agora, ó. GG, rapaziada. Pra esse cara aqui também, tá? Pegamos ele aqui. E vou jogar com esse daqui também. Você achou o quê? Você achou o quê? Quer ele me levar de F? Está muito enganado, tá? Calma. Ué, larguei? Por que o ataque não tá saindo, rapaziada? Ih. Tá. Ok, ok, ok. A gente só precisamos levar ele de F um pouquinho aqui. Ele não vai fugir não, né? Oxi. Oxi. Que isso, rapaziada? Pronto. Vou acertar isso aqui nele, ó. Provavelmente vai acertar. Porque esse ataque aqui é apelação pura. E boa, rapaziada. Pegamos aqui o Bout do Doug. Pronto. Me parece que ele quer ir PVP de novo comigo. Aquele carinha lá. O bom é que esse carinha aqui ele é muito bom jogando. Então é bem da hora de jogar contra ele, rapaziada. Aqui ele vai querer provavelmente pegar eu. Não conseguiu. Hum. Eu deveria ter jogado aquele ataque muito antes, né, rapaziada? Mas acabei não conseguindo jogar. Vou tentar pegar com ele aqui, ó. Meu Deus. Vou inovar o combo. Sai daqui. Ah, boa. Pelo menos eu peguei minha aqui, rapaziada. Vamos tentar levar esse bichinho de F. Mas vocês sabem que essa praga aqui... Desculpa eu falar isso dele. Mas esse negócio é muito ao pé. Não sei se vocês viram um dos vídeos meus aí que eu caçei só utilizando essa frutinha aqui transformada. E meu Deus do céu. Isso daqui é apelação pura, rapaziada. Nossa, o pior é que ele é muito rápido. Olha isso. Nossa. Ué. Ah, ele não toma dano porque ele é fixe, rapaziada. Ah, meu Deus. Eu consigo fazer isso daqui, ó. Você consegue? Não. Você não consegue fazer isso, não é mesmo? Eu posso congelar ele, rapaziada. Mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Porque ele é muito rápido. Olha isso. Olha. Acabei de achar um PVP. Mano. Como que esse cara conseguiu me puxar, rapaziada? Eis a questão. Vocês viram? Eu ativei meu hack e mesmo assim o cara puxou. Ok. Na hora que você passar por aqui, você vai ver o que vai acontecer com você, tá? Ah, mano. Como assim? Como é que esse cara pegou? Meu Deus. Qual a chance, rapaziada? Vou pegar esse cara pra longe. Meu Deus do céu. Qual a chance desse cara conseguir me pegar naquilo dali? Boa. Pegamos. Vou pegar aqui, só pra recuperar minha vida. Vixi, talvez. Talvez, rapaziada. Ih, rapaziada. O cara ativa a raça. Meu Deus, rapaziada. Agora sim eu vou correr. Calma. Aqui não tem o que fazer. Mano. Pelo menos que eu não consegui ativar minha raça, rapaziada. Agora é F pra mim, tá? Ah. Consegui alguma coisa aqui, mas não vai dar certo, rapaziada. Provavelmente eu vá de F. É, não tinha o que fazer. O cara ativa a raça. F. O problema foi que eu tava miado, né? Mas isso aqui. Eu vou de novo contra ele. Calma aí. Ele acha que eu não vou? GG. Pegamos aqui. Boa. Vamos recuperar minha vida e levar ele de F, provavelmente. Ah, mano. Qual foi, cara? O que foi que aconteceu, rapaziada? Como que aquilo não acertou? Tentar acertar algum ataque aqui. Até que eu acerte ele. Ele já vai correr, provavelmente, ou não? É. O problema é que agora ele com essa raça ativa aí vai ser complicado, rapaziada. Eu levar ele de F, né? Qualquer coisinha que ele me pegar aqui já era pra mim. Tá. Nossa. Eu só queria ativar minha raça, na moral. E nem isso eu consegui. Boa. Ah. Levei o cara de F, rapaziada. Ah. GG. Boa. Agora eu duvido ele vir pra cima de mim. Duvido que ele venha eu com minha raça ativa. Parece que ele quer vir pra cima, rapaziada. Vamos ver se ele vai vir pra cima. Vai nada, rapaz. Ele tem medo. Eu fui pra cima dele, né? Mesmo com a raça ativa. Tive que tirar minha raça pra poder ele vir pra cima de mim, rapaziada. Agora sim, a gente pode jogar contra ele aqui. Pronto. Jogar com esse. Depois esse. E esse daqui. Talvez eu consiga pegar ele. Boa. Pegamos aqui também. Joga com isso aqui, ver se eu acerto. Ok. Ele tentou fazer alguma coisa, ver se ele me acertava e não conseguiu. Esse cara nem é tão bom, rapaziada. O problema é que eu, né? Dei uns vacilos pra eu jogar contra ele aí, ó. Mas boa. Levamos ele no clique aqui. Que isso? Que isso? Como é que o cara não foi de F, rapaziada? Tá. Boa. Opa. GG, rapaziada. Foi de F e devolveu meu balt, né? Eu acho que ele devolveu. Eu não sei quanto foi que eu perdi de balt. Mas ok. Levamos ele de F. Ah, rapaziada. Esse cara quer ir PVP. Eu acabei levando ele de F. Ah, vai pegar assim? Agora sim, rapaziada. Agora sim. Eu vou poder testar aqui quanto a minha raça é OP, tá? Eu já queria ativar minha raça aqui. Então, né? Aproveitar aqui que o cara quase me levou de F e ativar a minha. Até porque provavelmente ele iria ativar a dele, rapaziada. Inclusive, eu já levei esse cara de F, tá? Pra quem não sabe. Vou pegar ele aqui, ó. Boa. Não tem o que ele fazer, rapaziada. É muito dano com essa raça aqui. Bom, pelo menos eu mostrei pra vocês uma partidinha aqui. E o quão apelão é essa raça no V4. Pronto, rapaziada. Não satisfeito, eu quero ativar minha raça aqui contra esse cara. E quero que ele não vá de F, tá? Por enquanto eu quero que ele não vá de F. Pronto. Dei um danozinho nele ali. E eu não quero que ele vá de F, rapaziada. Porque eu quero literalmente ativar a minha raça contra ele, tá? Vou tentar pegar esse daqui por enquanto. Vou ver se ele me dá... Não vai dar nada esse aquele cara ali. Ok. Vamos de novo contra ele. Já deve ter reclamado um pouco da vida dele. Ah, o certo seria, na verdade, eu deixar ele dar um danozinho em mim, né? Deixa ele dar um dan... Ah, o cara quitou. Meu Deus. Olha, parece que alguém quer me levar de F aqui, rapaziada. Oi. Calma. Tá, vou ficar usando o meu V aqui até ele sair. Ah, Figuete. Certeza. Poxa. Congelei ele, hein? Cadê o cara? Nossa, rapaziada. Aqui eu não consigo sair mais, não. Sai, sai. Ok. Ele vai querer vir pra cima de mim, certeza. É, mas aqui não tem muito o que ele fazer, né, rapaziada? Inclusive, eu queria ativar minha raça aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ele vai querer rushar em mim aqui. Não sei se ele vai querer usar o V. Se ele usar o V vai ser um pouco chato, mas, né? Vamos ver, né, rapaziada? Tá. Ele vai com certeza usar o V. Boa, usa o V. Não sei se ele vai querer vir de volta. Eu espero que sim. Hum, bora entrar com ele. Mas se eu entrar com ele, eu posso ir de F, rapaziada. Porque eu só tô com 7 mil de vida. Isso é muito pouco. 8 no caso agora. Mas vamos ver se ele vai querer sair aqui. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Não. Tá. Ok. Ainda bem que eu joguei minha raça ali. Eu fiquei no de F, tá? Ah, 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 ah. Qual a chance disso aqui acontecer? Tá, boa. Pegamos. GG, será? Tá, ok. Era isso que eu queria. Uh, melhor ainda, rapaziada. Eu aceito. Eu aceito. Só que agora ele tá com a vida miada. Eu quero que ele tivesse com a vida cheia. Vou deixar ele me acertar. Ah, nem conseguiu acertar mesmo eu deixando. Meu Deus. Tá, ele vai querer usar o V dele. É bem interessante que ele use o V, rapaziada. Tá, eu vou junto com ele dessa vez. Pronto, ó. O que eu quero... Eu não quero que ele me leve aqui. Eu quero que ele me leve pra lá. Ok, vamos deixar ele ir, rapaziada. Só pra ele recuperar a vida dele. Ele se achar que tá ganhando. Ele tá achando que tá ganhando. O pior é que ele tá ganhando mesmo. Tá, ok. Eu vou levar logo ele de F, rapaziada. É melhor porque, né? Vai que acontece alguma coisa aqui? Aí, ó. Tá vendo? Isso poderia acontecer. Mas boa. Foi de F. Eu falei pra vocês que isso é muito OP. Até porque, rapaziada, quanto mais tempo ele ficar no dano, mais dano ele vai receber. Por causa dos... Na verdade, cadê os negocinhos que ficavam em volta de mim? Por causa da ciboga. E não tem mais? Não entendi. Mas eu sei que tem uns bichinhos aqui que antigamente ficavam que dava dano no inimigo. Quanto mais tempo ele ficasse... Ó, pera aí. Ele tá vindo ali? Quanto mais tempo ele ficasse no dano, rapaziada. Será que ele vai querer o PVP? Agora seria perfeito, cara. Nossa, mas seria muito perfeito. Ele vai querer, rapaziada. Tá, aqui eu só tenho que ter um dano nele. Calma aí. Pronto. Ok. Pode deixar ele me levar. Eu sei que ele não vai conseguir me levar aqui, ó. Tá. Isso daqui não foi porquista, rapaziada. Vou deixar ele me levar. Ah, vamos deixar... Ah, vai, cara. Puxa logo. Ok, boa. Só que espero que ele não consiga me puxar aqui. Ok, tudo bem. Agora sim vai dar certo, rapaziada. Jogando de raça V4 contra o cara de vida cheia. A preferência é que ele tivesse com a V4 também, né? Pra ser algo justo. Mas a gente só quer comparar aqui em questão de dano, né, rapaziada? Um problema agora é que ele vai ficar no ar e a minha raça estar acabando. Se ele caísse aqui, pelo menos... Nossa senhora, rapaziada. Tive que improvisar aqui minha raça e ele acabou não indo de F, né? Mas cadê ele? Meu Deus do céu, o cara fugiu, rapaziada. Tinha que ser. Tinha que ser. Isso daí também. Como é que você pegou? Boa, pegamos aqui. GG, rapaziada. Será? É, bastante dano ele tomou, na verdade. É, agora eu vou ter que enfrentar ele, rapaziada. Meu Deus. Vamos enfrentar ele agora com raça. E aquele outro cara ali? O que ele quer? Vamos ver se ele descer aqui, ó. Ele com certeza vai descer. Me levou no de F, provavelmente. Ih, ficou preso. Calma, rapaziada. Ele vai ficar preso aqui também. Ah, mano. Qual foi? Tá, aqui eu só vou vazar, rapaziada. Se eu conseguir, no caso. Boa. Consegui. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Não, fui de F. Meu Deus do céu. A raça do cara me levou de F. Ah, mas se ele acha que eu não vou pra cima dele, ele está muito enganado, rapaziada. Boa, pegamos. Vamos jogar com esse daqui, rapaziada. E pegar com esse. E jogar esse daqui. Talvez a gente consiga levar ele de F. Boa. Nossa, muito dano, meu Deus. Ah, que eu vou jogar com esse aqui, ver se consigo pegar ele. Ah, rapaziada. Nossa, agora sim vai ser um PVP justo, tá? Ele pegou ali já a coisa dele. Ah, ali não vai ser justo, não. Se eu entrar ali, ele vai levar de F, rapaziada. É, infelizmente eu não poderia entrar ali, rapaziada. Na verdade, ele está aqui, ó. Ele está aqui, rapaziada. Ele ali, ó. Vamos ver se ele vai querer rushar em mim. Ele está sem raça agora. Agora você está sem raça e eu estou com raça, né? Tá, ok. Aqui eu vou só ir embora. Se eu conseguir. Ah, GG, rapaziada. Na verdade, GG nada. GG sim. Boa. Levamos de F. Tá, ele pegou um balde meu. Tudo bem. Aí, rapaziada. Gostei bastante. Me diverti bastante de estar jogando aqui com a build da Cibog. Já comenta aí quais as próximas builds vocês querem que eu utilize. No caso, comente qual é a próxima raça que vocês querem ver eu trazendo um combo aqui. Comenta um combo também. Que talvez eu pegue um combo de vocês bem apelaçãozinho aí de cada raça. E vai ser bem da hora esse vídeo. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valô e fui. Tchau.